A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou na tarde desta terça-feira 20, 57 processos. Sob a presidência do conselheiro Daniel Goulart, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde, analisaram os processos da pauta eletrônica número 18 e da pauta número 87 do sistema tramitação. Os anúncios foram feitos pelo superintendente de secretaria Gustavo Melo Parreira e toda a sessão foi transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento. A primeira Câmara volta a se reunir na próxima terça-feira, dia 27, às 2 horas da tarde. E mais informações na TV Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.